Bom, eu teve um cara que comentou lá pra mim fazer um vídeo de TPG, em um dos últimos vídeos que eu postei. Então vai lá, joguei umas duas partidas aqui pra acostumar e vamos gravar uma, vamos ver o que que acontece. Não gosto muito de jogar de TPG porque ela é muito rápida e depois eu tomo com a velocidade da L9, que é mais lenta. E também porque é muito aleijada, eu não gosto não. Mas vamos lá, vamos tentar. E teve um outro cara que comentou, que assim, eu não sei jogar de out, né, não dá, eu pego uma arma do chão e não consigo matar nada. Mas ele falou assim, eu desafio você a matar mais de 15 de out. Então eu vou tentar gravar esse vídeo mais pra frente e vamos ver o que que sai, né. Vamos lá. Não, eu sou seu fã. Pô, valeu, mano. A bomba foi plantada. Vamos ajudar o cara a comer o moleque aqui, né? Oh, mais um respaldo. Vem, 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 vem. É, cara, a TPG eu acho que ela é muito apelona, velho. Oxe, oxe, deu um lag aqui, mano. Bora. Fudeu. Ele vai vir esgotinho, ó. Cara, aquele lagzinho aqui deu, me fudeu, velho. Esse cara tá no esgoto, né, velho. Oxe. Nossa senhora. Cara, TPG roubada demais, mano. Sabia, o cara falou esgoto, eu fiquei... Pensei comigo, ele vai dar a volta pelo respaldo. Vem, 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 vem. Vai, travou meu jogo. Olha o lag que tá dando, velho. Eu não... Eu não... Eu não sei se tem hora que dropa, velho. Tá aqui, ó. Não, joga demais. É, é nóis, mano. É nóis do crack. Eu não sei se tem hora que... Olha isso. Ah, mano. Ah, mano. A equipe bravo venceu. Meu jogo congelou, velho. Início da rodada. Não, não sei o que tá acontecendo, velho. De ontem pra cá... Meu jogo começou a congelar, velho. Inimigo atingido. Por isso que é bom HP visão, ver que o cara tá red já puxa a PT. A cara me travou mano. Se tiver um corte no vídeo aí é porque aquela hora que o meu jogo congelou eu cortei tá. Valeu, valeu, valeu. Eu imaginei que ia ter alguém embaixo da rampa. Direita. Mais um. Direita. A equipe bravo venceu. Tinha um do outro no esgoto. Pô time, vamo time. Inicio da rodada. Puxou esgoto já. Põe o cara ali ó. Pomba na área. Ah, achei que ele fosse correr. Ai, negu, 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 negu. Tem esgoto cara, tem esgoto, tem esgoto. Ó, matou o cara no esgoto mano. Cara, essa partida aqui vai ser foda pra ganhar mano. Ó, jogou nade já. Deu pra ouvir. Tá aqui ó. O cara tá aqui já. Fazer passo como se eu fosse correr. Ahn, ahn. Ele não veio. Eu falo que a PPG é muito... Realmente cara, como que eu errei. Inimigo atingido. Um cara, eu quero travar aqui. Um cara, eu quero travar aqui. Tigre Alpha venceu. Inicio da rodada. Obrigado. Valeu mesmo mano. Se tiver vendo esse vídeo aí é nada. Tá, agora eu vou morrer. Ó, o cara ali ficou lá. Pombora! Melhor! Agora eu não matei ele. Agora fodeu mano. Com esse HP aqui. Ahn! Ai mãe ai 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 ai. Ai acertei o ferro. Ó o tirante pegou no ferro ali ó. Sim mano. Pegou no ferro velho. Cara, vamo vamo time. Se o time matar nós ganha isso aqui fácil velho. O inimigo atingido. Costa, 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 Costa. Caralho é pra trás ele vai subir. Pra trás ele vai subir. Deu pra ouvir passo no duto. Inicio da rodada. Fazer um negócio diferente agora. Eles tão mostrando esgotinho. Vou botar o pau no esgotinho. Melhora sua mira! Caralho ó. Dá um pulinho vai, dá um pulinho. Inimigo atingido. Volta, volta, volta. Ai correu. Caralho que rajada. Leve esse round ai time. Rampo, 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 rampo. Duto, 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 Duto. Cara, o cara do Duto não viu ele. Boca do Duto. Cima de você. Lá em cima da porta onde entrou. Ali cara, ali cara. Ah não. A equipe bravo venceu. A equipe bravo venceu. Aí trolou mano. Inicio da rodada. Caralho nem apareceu o double kill mano. Mano, eu vou marcar a costa. Que eu tenho certeza que alguém vai vindo... Daqui ó. Ou pode vir lixeira também. Eu vou ficar aqui mano. A bomba foi plantada. Eu vou morrer aqui velho. Ó aqui ó. Banheiro ó. Ou esgoto. Aqui esgoto ó. Tô falando cara. É só pensar um pouquinho, tá ligado? Inicio da rodada. As vezes o cara falar. Tá telando isso e aquilo. Mano, escuta a passo. E é isso. Aí neige, 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 neige. Tem um ai Kodak. Tem um ai Kodak. Tem um ai. Aí não deu. Ai ai ai. O cara tá red. Fudeu. Boa. Boa. Leve esse round que é nosso. Frente, 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 frente. Caraca. Esse cara puxa a faca e corre ele chega na... Ó. Acho que ele me ouviu hein. Vai cara, vai, vai. Vai cara, vai, vai. Ah, deixa eu ver. E outra. Agora o cara pode vir tanto do respawn, do duto, quanto nas costas velho. Puxa a faca não, cara. Arma na mão, meu Deus. Se o cara foi pra A, GG. Por fora, né. A bomba foi plantada. Ainda mais ou menos pra ver o respawn deles. Tá na... Fez passo na rampa. Fez passo na rampa. Fez passo na rampa. Boa moleque. Boa moleque. É, a gente tem 3 chances pra... A gente tem 3 chances pra ganhar. 6x4, 6x5, 6x6. Vamo lá. Melhora sua mira, f***. Nossa, que senhora. Tá falando, TPG é ridículo jogar com isso aqui. Vou jogar de Alphi agora, me inspirou. Ai gente, passa. Olha, ele morreu no nosso respawn. Boa, cara. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa, moleque. Vou tentar comer o do esgoto. Boa, moleque. Caraca. Acho que ele deu uma volta banheiro, cara. Vai pra A então. Eu acho que um deve estar na B. E outro na... A bomba foi plantada. Vai, vou tentar plantar. A bomba foi plantada. Tem um aqui na A. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Inimigo atingido. Tem. Já era. Oi. Ai. Fica dar um single nele, mas... Tá bom, vinte e quatro barra seis. Valeu mano, é nóis. Valeu isso, um ponto. Vinte e quatro barra seis pra ganhar um ponto. Um ponto não, sacanagem. Mas é isso aí mano, valeu, é nóis.